Pandemia causa crise de saúde mental. 2020 tem maior taxa de desemprego do mundo. As notícias anunciam o mundo em colapso. E a cada dia descobrimos uma crise iminente. A vida passa diante dos nossos olhos. E seu valor parece não mais importar. Seria assim o nosso fim? Ansiedade, depressão, injustiças, corrupção, pandemias. É possível esperar algo bom do futuro? Ainda é possível termos esperança? Sim, é possível. Ter esperança é acreditar que há alguém no controle. É esperar o Senhor e confiar em sua promessa de um mundo novo, sem sofrimento. É trabalhar por aquele que disse que tudo vai acabar bem, mesmo quando tudo parece desabar. É crer que há uma saída. E por isso, ainda existe esperança para o tempo do fim. E essa esperança, compartilhada por milhares de pessoas, pode inspirar você também.